Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cris Santana e o vídeo de hoje é mais um vídeo continuação do anterior, aonde fazemos um passeio em Manaus, sendo que neste estaremos conhecendo e interagindo com a tribo Tuiuca, isso mesmo, fique conosco aqui até o final, já deixa seu like para não esquecer, se inscreva, ative o sininho e no final, deixe seu comentário e compartilhe esse lindo e riquíssimo conteúdo, um beijo e vamos ao vídeo! Paradinha gente, para conhecermos uma tribo indígena, conforme o nosso guia falou, esses índios eles não são exatamente daqui da região, eles são de uma outra região, uns 100 quilômetros daqui, só que onde eles estavam não valorizam a cultura deles e aqui fica mais fácil, que pode se valorizar a cultura unindo-se ao turismo, então a gente vai conhecer agora o ritual deles aqui, a dança aqui ó, a casa, a cabana que eles construíram para receber os visitantes. E agora a gente vai pegar esse corredorzinho aqui, né, da última vez que a mãe veio aqui, estava seco, estava vazio aqui, a gente pegou essa escadinha aqui... gente aí, ela está fazendo uma pintura, qual o nome da tribo mesmo? Tuyuca... Tuyuca, a tribo Tuyuca... Qual seu nome? Tuyuca é a língua falada, a Tuyuca é a língua falada, nada é língua, uma das menos faladas língua no planeta, não tem preocupação na hora que não venha desaparecer essa língua. Tchê, ótimo! Da minha pintura? Lindo, tá legal. Tá legal? Uhum. Olha como ela está bonita aqui ó, toda trabalhada aqui, tá vendo? Muito bom! Daqui a pouco eles vão fazer a dança aqui ó gente. Uhum. Estou necessitando a Índia. O Pajé, ele vai saudar, a nossa língua fala Tuyuca. Pode tirar foto, pode filmar, pode, fique à vontade. Obrigada. Tem o cara lá. Sim! Eu sou defetivo de o Pai Quesso da canção. Olha gente, as casinhas dele, olha gente, eu vou lá no meio da tua cara, que legal, na próxima eu tô a maioria fica parte do Colômbia e o nosso, a maioria fica parte do Brasil, lá nós temos 32 etnias diferentes, aqui nós somos só até 5 etnias, aqui tem Tuluca, tem Tucano, tem Barassano, tem Tapuia e Matura, esses 5 etnias a gente vive assim, a gente casa com a outra etnia, a gente não casa, nem mutilinha, a gente considera como irmão, meu nome, me chamo com a minha língua é de Urcuro, com português me chamo Josivan, nós temos dois nomes, tem nome do branco, tem nome do indígena, assim que a gente vive aqui dentro da nossa aldeia de Urcuro. Agora nós vamos começar com esse instrumento, esse instrumento chama com a minha língua é Fervúlio, com português chama Cariço, obrigado com a minha língua é Adiós. E aí 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 Isso é Brasil, gente. Riqueza cultural. E a gente tem isso no nosso país, gente. Nunca tinha visto. Riqueza cultural. 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 Amém. 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 Ahamai. fluffy! Amém. Eu vou mais de longe ao fulmão. O que é isso? 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 É diferente? É o original. Eu pensei que fosse pintar. Não, é um macho. É um macho. A boquinha dele está fechada. Porque os dentinhos do moço, né? Olha os dentinhos do moço, né? Pode segurar. Aqui, mamãe. Vira de frente. Tira quatro. Esse é só um jacarezinho novinho, gente. Gente! Ela não teve coragem de tirar com a cobra, mas... Agora, gente, eu estou aqui com uma preguiça macho. Macho. Como é que você sabe que é macho? Por causa que tem essa pintinha aqui, né? Ó, gente, é diferente, ó. O outro não tinha fêmea. Mas a carinha é sempre a mesma. Parece que está eternamente lindo. É. Olha que fofa. Oi! Deixa eu te levar. Ah, não pode. A nossa lancha já está nos chamando e nós não estamos querendo ir. Tão bom que é esse lugar. Amei comer formigas. Amei comer jacaré. Amei conhecer a tribo. Amei interagir com eles. Olha. Isso aqui é necessário porque o rio sobe muito. Vocês estão vendo as marcas ali, ó? As árvores ali, ó. É o nível da água. Não esquece de deixar o seu like caso tenha gostado do vídeo. Se inscreva, ativa o sininho. Beijo grandão pra vocês e até o próximo. Tchau, tchau.